E aí galera que acompanha o canal Truque Force, um flagrante impressionante foi registrado na BR-262. Um homem pulou entre o cavalo e a carreta e desligou as mangueiras de ar, fazendo com que a carreta ficasse travada na risca. O caminhoneiro ficou desesperado e pediu socorro aos outros caminhoneiros na Peixins. Não sabemos como terminou essa história, quem souber, favor deixar nos comentários. Canal Truque Force, o canal dos caminhões. A rocha que ele pulou, a rocha que ele pulou, a rocha que ele correu para o mato, a rocha que ele correu para o mato. A rocha que ele correu para o mato, a rocha que ele correu para o mato. Vai embora. Vai embora, vai pegar fogo, cara. Moço, vai ser lá em Paró, ele correu para o mato, corre. Bora, 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 bora. O cara pulou. O cara pulou. Ah, mas vai pegar fogo ali a roda, cara. Então para aqui em cima, que tem um tipo um restaurantezinho aqui, mas a rocha é melhor pegar fogo que ele dá uma do outro. Tudo é ruim, mas como é que faz? Se o carro estiver para trás aí, o cara correu para o mato, correu para a direita aí. Joga aí, joão. O cara só não põe aí para ajudar eu, cara. O cara só não põe aí para ajudar eu, cara. O atrás, o de lado aqui, ele vai roubar todo mundo de lá, bora. O cara correu, o cara correu para o mato. A hora que ele estava devagarzinho, que ele me fechou aí, ele correu para o mato. Mas corre. Eita, doido o motorista. Ah, pode ir que tem um restaurantezinho em cima aí. Se não tiver ninguém aí, você pode ir também. Também tinha dor aqui também. Eita, doido o motorista.